Respirei bastante tempo, na esperança de realizar um sonho meu A mulher que eu amava, quase sempre me enganava Fingindo gostar de mim, vou remover a tatuagem Que contaminou meu corpo, de um noivado que chegou ao fim Vou voltar pra minha casa, e deixar de ser criança Vou pensar um pouco mais em mim Seu espinho curou minha mão, sua rosa não desaboxou Casamento é loteria, não tenho sorte no jogo do amor Seu espinho curou minha mão, sua rosa não desaboxou Casamento é loteria, eu perdi no jogo do amor Esperei bastante tempo, na esperança de realizar um sonho meu A mulher que eu amava, quase sempre me enganava Fingindo gostar de mim, vou remover a tatuagem Que contaminou meu corpo, de um noivado que chegou ao fim Vou voltar pra minha casa, e deixar de ser criança Vou pensar um pouco mais em mim Seu espinho curou minha mão, sua rosa não desaboxou Casamento é loteria, não tenho sorte no jogo do amor Seu espinho curou minha mão, sua rosa não desaboxou Casamento é loteria, eu perdi no jogo do amor Seu espinho curou minha mão, sua rosa não desaboxou Casamento é loteria, não tenho sorte no jogo do amor Seu espinho curou minha mão, sua rosa não desaboxou Não sei porquê aqui voltei Teu coração ficou mais triste Eu sabia que não ia lhe encontrar Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda natureza em festa E os pássaros E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedra Bem riscado ainda resta O seu nome E o meu coração O nosso amor aqui nasceu Nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pedir pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante Eu não consigo ter você São mil razões para chorar A todo instante Amor, amor Vem me abraçar Quero ver você perto de mim Amor, amor Vem me beijar Quero pelo amor só para mim Vem que eu tenho um paraíso Pra te dar De amor, muito carinho Você vai gostar Eu tenho bem acesso No meu coração É a chama Tente de uma paixão Te amo Amor, amor Te gosto tanto Te venero Te quero Amor Amor E para sempre é que te espero Amor, amor Vem me abraçar Quero ver você perto de mim Amor, amor Amor, amor Vem me beijar Amor, amor Amor Vem me beijar Amor, amor Amor, amor Eu tenho um paraíso Eu tenho um paraíso pra te dar Eu tenho um paraíso pra te dar De amor, muito carinho Você vai gostar Eu tenho bem acesso Meu coração É a chama Tente de uma paixão Te amo Amor Amor Oh, 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 oh Te gosto tanto Te venero Te quero Amor Oh, 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 oh E para sempre é que te espero Te amo Amor Oh, 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 oh Amor Que gosto tanto de ter medo Te quero Amor Amor Oh, 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 oh Amor 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 O pedaço de morena, essa morena me alucina O pedaço de morena, essa morena é gente fina Gostei do seu sorriso, vendendo alegria Estou no paraíso, em sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho, pela morena A danada tem um cheirinho de azucena O pedaço de morena O pedaço de morena, essa morena me alucina O pedaço de morena, essa morena é gente fina Gostei do seu sorriso, vendendo alegria Estou no paraíso, em sua companhia Morena, você é tão fofinha Morena, você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho, pela morena A danada tem um cheirinho de azucena O pedaço de morena A danada tem um cheirinho de azucena Quando a noite cai No seu quarto a luz acende E você se surpreende Com o corpo de mulher Que mulher, que mulher Nesta hora você Vê que já não é menina O espelho se fascina E começa a pensar Quem será o homem Que vai lhe amar primeiro Vai ser dono desse corpo Te querendo por inteiro Mas o que você não sabe É que eu desejo tanto Ser o dono desse corpo Você nem calcula o quanto Quem será Quem será Quem será Que vai dizer Eu te amo Te quero Te adoro Te vou lhe obender Eu te amo Te quero Te adoro Te vou lhe obender 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 Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe, é que eu desejo tanto. Ser o dono desse corpo, você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro, vivo o meu bem, né? Eu te amo, te quero, te adoro, vivo o meu bem, né? Eu te amo, te quero, te adoro, vivo o meu bem, né? Eu te amo, te quero, te adoro, vivo o meu bem, né? Eu te amo, te quero, te adoro, vivo o meu bem, né? Eu sou o homem mais apaixonado Não tem outro mais apaixonado assim A tristeza caminha ao meu lado E desde quando o meu amor deixou de mim Queria tanto ser feliz com ela Mas de presente ela me deu a traição Hoje ela vive com outro ao seu lado Ferindo o meu pobre coração Eu já não tenho forças pra chorar Quando me lembro que ela me deixou sozinho Meu Deus do céu, me ajuda a conformar Viver sem ela é tão triste para mim A minha vida é muito complicada Nesta estrada cheia de espinho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu me comparo com um pássaro sem rumo Voando espaço alheio do meu ninho Eu sou o homem mais apaixonado Não existe outro mais do que eu A tristeza anda sempre ao meu lado Depois que você me esqueceu Tenho chorado, não expondo a verdade Mil razões tenho pra ser triste assim As minhas lágrimas é a dor da saudade Da mulher que já esqueceu de mim 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 Você falou que me amava e eu pensava Que o nosso amor não iria se acabar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Agora veja, está tudo acabado Muito eu tenho penado A solidão me fez chorar Acreditar no amor Acreditar no amor às vezes não se deve A ingratidão a gente pode esperar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar É bem comum oferecer nosso carinho E depois noutros caminhos com a ingratidão se deparar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Se um dia sentires abandonada Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Você um dia me deu felicidade De você não tenho ódio ou ancor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor E os meus olhos que agora estão chorando Estão só lhe esperando pra brilhar de tanto amor Eu fui pisado, maltratado e abandonado E meu rosto está enrugado E sofrer por esse amor A minha vida tem sido um inferno Depois que esse alguém partiu e me deixou Já fiz de tudo, tentei até o suicídio Cortando os meus pulsos pra chamar sua atenção Foi socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Foi socorrido por um amigo meu Mas nem no hospital ela apareceu Meu Deus Meu Deus Arranque do meu peito esta dor Arranque do meu peito esta dor Arranque do meu peito esta dor É meu castigo ter que viver Nesse amor eu prefiro morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Arranque do meu peito esta dor Arranque do meu peito esta dor Se é meu castigo estar Se é meu castigo ter que viver Se este amor eu prefiro morrer Eu te amei, me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Eu te amei Me entreguei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Você não presta Leviana Mas eu te amo Gostosa Leviana Maravilhosa Você me deixa louco Você me deixa doidão E quando você requebra Quando você dança a dança do ventre pra mim Meu Deus Eu me sinto o próprio shake Com mil mulheres ao meu redor Gostosa Leviana Safada Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Ainda sinto o sabor dos beijos seus E do amor Que você me dava E o calor do seu corpo junto ao meu E as lindas frases Que você falava Era bonito o nosso amor naquela hora E me beijando Você me amava Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Agora eu vi que nosso amor Não deu em nada Você partiu Hoje é casada Só me resta me lembrar Com emoção A sua imagem Esperando no portão Quanta saudade Quanta saudade Do portão da sua casa Quantas lembranças Do lugar onde a gente amava Do lugar onde a gente amava Agora eu vi que nosso amor Não deu em nada Você partiu Hoje é casada Só me resta Só me resta me lembrar Com emoção A sua imagem Esperando no portão Quanta saudade Do portão da sua casa Você é tudo o que eu queria Meu amor Minha alegria A razão Do meu viver Marisa Eu lhe vejo Todo dia E não perco A esperança De você Ser minha Um dia Marisa Eu lhe vejo Todo dia E não perco A esperança De você Ser minha Um dia Fico triste Em vê-la Em outros braços Pra mim É um fracasso Vem Marisa Me consolar Esqueça O que essa gente Vai dizer O importante É que eu estou Loucamente Por você É que eu estou A esperança É que eu estou A esperança É que eu estou A esperança É que eu estou Ou O importante Em outras Fico triste em vê-la em outros braços Pra mim é um fracasso Vem Marisa me consolar Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Esqueça o que essa gente vai dizer O importante é que eu estou Loucamente por você Loucamente por você Você vive jurando que me ama Dizendo que eu nasci para você No entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe quando eu amo é pra valer Mulher com sentimento não se brinca Por isso eu acho bom lhe avisar Querida, me respeite como um homem Não brinque com fogo pra você não se queimar Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo pra você brigar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Meu amor, nome e juízo Querida, você não é mais criança Pra viver brincando com o meu coração É perigoso brincar com um homem apaixonado Quando este homem leva a sério uma paixão Por isso pare de viver me humilhando Se não um dia eu posso perder a razão Querida, se me amas de verdade Eu lhe aconselho a tomar uma decisão Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo pra você brigar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Meu amor, nome e juízo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, não Eu não sou brinquedo pra você brigar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Meu amor, nome e juízo Eu não sou brinquedo 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 O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme num espinho Quase morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que esta paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Hey! Hey! Eu sou aquele que sonha contigo Eu sou aquele que te dá valor Eu sou aquele que quer seu carinho Eu sou aquele que quer seu amor Eu sou aquele que gosta de tudo Quando a gente se transa de amor Quando a gente se transa de amor Eu sou aquele que quer ser seu frio E ao mesmo tempo quer ser seu calor Oh! Oh! Beixe a minha boca E sinta o meu sabor Me abrace por um momento E sinta uma chama de amor Hey! Beije a minha boca e sinta o meu sabor Reaprace por um momento e sinta uma chama de amor Eu sou aquele que sonha contigo, eu sou aquele que te dá valor Eu sou aquele que quer seu carinho, eu sou aquele que quer seu amor Eu sou aquele que gosta de tudo, quando a gente se transa de amor Eu sou aquele que quer ser seu frio e ao mesmo tempo quer ser seu calor Beije a minha boca e sinta o meu sabor Reaprace por um momento e sinta uma chama de amor Beije a minha boca e sinta o meu sabor Reaprace por um momento e sinta uma chama de amor Beije a minha boca e sinta o meu sabor Reaprace por um momento e sinta uma chama de amor Beije a minha boca e sinta o meu sabor Reaprace por um momento e sinta uma chama de amor Beije a minha boca e sinta o meu sabor Reaprace por um momento e sinta uma chama de amor Morava com sua mãezinha Aquela que amei de verdade Mas este amor que eu sentia A ela eu não revelei Pois eu pensava que eu fosse pra ela um amigo somente Eu me enganei Mas eis que numa noite linda A sua mãe pra mim pediu A sua mãe pediu Leve esta menina ao baile E junto a mim ela saiu Chegamos àquele salão E começamos a dançar Ela colava meu rosto e seu rosto tão lindo sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida E não pintar aquela música Paramos pra ela se descansar E eu a deixei ali sentada E um chiclete fui comprar Naquele instante um rapaz A convidou para dançar Ela respondeu que não Pois estava cansada E já ia pra casa voltar E o cara todo enraidecido Na história não acreditou Naquele instante eu voltava Comigo a dançar voltou Tal rapaz enlouquecido O seu revólver atirou Ela caindo em meus braços A quase sem vida me disse Adeus, meu amor Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida E eu chorei, chorei, eu chorei Chorei por você, meu ex-amor E eu gritei, gritei o seu nome Seu nome gritei, você nem ligou Se existe alguém que queira o coração tão magoado Deste pobre desesperado Que não tem nem onde morar Se alguém souber de um outro alguém que esteja sozinho E foi enganado e queira carinho Venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo Em busca de algo e não encontrei E eu penei, penei tão sozinho Senti muito frio, mas aguentei Você falou, você falou Você falou que só a mim amava Me deixando nesta estrada Você mentiu e me enganou Sempre falei, só com você me casaria Mas com o tempo é que fui ver E me enganei Foi um sonho, acordei E eu jurei, jurei, jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria Para o nosso amor Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Tocai por nós Muitos pecadores Agora Na hora da nossa morte Amém E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus, nosso Senhor E até cantei, cantei e rezei Ave Maria Para o nosso amor Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto